Boa tarde, gente. A gente vai falar sobre o Tsuru. É uma plataforma de cloud computing, open source. Meu nome é Flávia, eu trabalho na Globo.com, sou do time do Tsuru. Meu nome é Francisco, sou desenvolvedor no time do Tsuru também. Antes de a gente começar a falar do Tsuru, de onde ele veio, por que ele existe, o que ele faz, falar um pouco de cloud. Eu acho que todo mundo que está aqui já tem algum tipo de experiência com cloud. O conceito abstrato de cloud diz que o Gmail é cloud, então todo mundo já usou cloud na vida. Mas o que a pessoa quer dizer quando fala em cloud? Existem três termos, três serviços que são ofertados na cloud, que é o SAS, que é o software, a plataforma e a infraestrutura. O movimento chamado de cloud computing é a transformação de tudo que era ofertado como produto em serviço. Tudo virou serviço. Em vez de comprar um computador, você vai alugar um computador. Você tem um prestador de serviço que te presta, não um computador, mas ele te presta tempo de CPU, ele presta para você quantidade de memória, espaço em disco, tudo recursos computacionais e plataformas de desenvolvimento se transformando em serviço ao invés de produto. E aí a gente tem essa divisão, quando a gente parte lá do nível mais baixo, que é o IAS, que é a infraestrutura como serviço, que é a parte de infraestrutura mesmo. Em vez de eu ter lá, vou contratar um cara que vai instalar a rede para mim, vai instalar as máquinas, eu pego como serviço, eu tenho um fornecedor de rede como serviço, de computação como serviço, de computadores como serviço, e eu tenho um grande grupo, tudo isso junto, que é o caso da Amazon, por exemplo. Eu peço uma instância para a Amazon, a Amazon não está só provendo CPU, disco e memória, ele está provendo rede também, está provendo regras de firewall, tudo isso como serviço. Subindo um pouco o nível, eu tenho as plataformas, que é a plataforma de execução, de desenvolvimento mesmo, então eu tenho uma oferta do ambiente onde a minha aplicação vai rodar, é um nível acima da infraestrutura. A infraestrutura está lá embaixo, eu tenho no máximo lá o meu sistema operacional bonitão instalado. Já no conceito da plataforma, eu tenho alguns padrões, geralmente alinhados com plataforma de desenvolvimento, por exemplo. Em Java eu vou ter o servidor tal, já vou vir com um conjunto de jars lá, o classpath configurado para o caminho tal, ou em Python eu vou ter um, já vou fazer um setup com Virtual Envy, com tais versões do Python, vou instalar dependências automaticamente, lendo seus requirements, e coisas do tipo. É ofertar a plataforma pronta para você usar. E aí existem alguns exemplos, como o próprio Google App Engine, o Heroku, que é o mais famoso. E a oferta de software como serviço é o que a gente está acostumado, é o caso do Gmail. Existe um caso interno na Globo.com que a gente costuma falar que o serviço de comentários é o mesmo para todos os produtos. Então comentários é uma oferta de software como serviço também. E existem comentários públicos que também são assim. Por exemplo, você pode instalar no seu site o sistema de comentários do Facebook ou comentários do Discas. Bom, mas por que você usaria uma plataforma como serviço, então? Fiquei explicou o que é, mas por que eu uso uma plataforma como serviço? Quais são os benefícios no processo de desenvolvimento? Primeiro, simplifica bastante o processo de deploy. Você não precisa fazer script nenhum para conseguir subir um jungle, por exemplo, que você acabou de criar, entendeu? E em dois segundos já está em produção. É muito rápido. É muito fácil criar e destruir ambiente também. Então é muito rápido, como eu acabei de falar, colocar um produto em produção. Se você desenvolveu uma parada no Django Dash da vida, você consegue subir ele em produção no dia seguinte, entendeu? O provisionamento é muito simples e muito rápido. E daí tira as preocupações do desenvolvedor. Você acaba simplificando para caramba o processo de deploy. Dá para fazer entrega contínua também, muito fácil. Você pode fazer o deploy do CI. A gente faz isso com algumas dessas APIs. A galera da Globo que está usando também faz isso para ambiente de desenvolvimento, QA, staging. As vantagens do Titsuru são meio que incomparáveis com as outras plataformas, com os serviços. Existem outros no mercado, mas o Titsuru é o mais simples. E ele é mais simples por quê? A curva de aprendizado dele é muito pequena para o desenvolvedor. Ele é fácil de instalar. O CLI dele é bem fácil de instalar. Tem no Bril. Ele é escalável tanto na parte das aplicações quanto na parte do PAS em si. Dá para você adicionar unidades e remover unidades das aplicações. É muito fácil. Um comando só. Ele é resiliente. Ele tem agentes que verificam se a sua aplicação está saudável e se tiver algum problema na infraestrutura dela. Dependendo do problema, o Titsuru toma algumas ações para corrigir esse problema automaticamente. Ele é fácil de customizar. Você consegue criar PAS diferentes, plugando componentes diferentes. Por exemplo, ele funciona com Linux Container ou com máquinas virtuais mesmo. Ele pode criar as duas coisas. Depende da configuração. Então, ele é altamente customizável. E ele é open source. Está no GitHub. Você pode clonar e criar a sua cloud de PAS até no Linode, se você quiser. Ou na DigitalOcean. Outras vantagens são que o deploy é padronizado e transparente. Você vai ter ambientes idênticos. Se você tem dois ambientes, por exemplo, de QA, staging e prod. Três ambientes. Não existe dúvida que os seus ambientes vão ser diferentes. Porque quem cuida disso é o Titsuru. A configuração também fica no ambiente. Se você cria uma instância de um serviço, por exemplo, uma SQL ou maincache. Não, maincache não é um bom exemplo. Mongo. É. Então, a configuração vai ficar dentro do seu ambiente. Titsuru vai gerenciar isso para você. Você vai usar variáveis de ambiente para poder usar essas configurações, ter acesso a elas. mas você não precisa saber senha de nada, URL de nada. Você só vai colocar lá nos seus settings a variável de ambiente mesmo. O Titsuru vai inserir ela para você nas máquinas da aplicação. Beleza. A gente já sabe o que é o Titsuru, o que ele faz, porque a gente começou, então, algumas das funcionalidades que a Flávia falou, a gente não encontrou em outros e se é o mais barato começar um do zero. Mas o que ele faz? Quais são as features dele? A feature básica de um PAS é o deploy. É pegar o código que está na minha máquina e subir para o código, para o ambiente que a gente fala produção, mas não necessariamente produção. Um ambiente onde é executado o seu código, que não é a sua máquina. Para provar que não funciona só na sua máquina, por exemplo. Como funciona o deploy no Titsuru? Titsuru foi, nesse quesito, em outros, foi fortemente inspirado pelo Heroku. Então, o deploy é com Git. Eu faço o Git, push o remoto lá do Titsuru, o master, o Titsuru vai intermediar isso, vai receber o código da aplicação e executar alguns scripts de acordo com a plataforma da aplicação para subir a instância da aplicação. O que é essa instância? É abstrato para o Titsuru. Pode ser uma máquina virtual, pode ser um container, isso é o que ele já suporta hoje, mas se você quiser implementar alguma lógica para fazer cada aplicação ser um usuário Unix, ser agarrutado, por exemplo, você pode. O Titsuru é a parte, isso a gente chama de provision, é o cara que provisiona unidades para as apps. Só que bonito falar, mas é mais divertido mostrar. Se tudo funcionar... Deixa eu só arrastar aqui. A ideia era mostrar a Vera criando na internet, vocês iam conseguir acessar a app, mas a internet não está muito boa. Então, tem um Titsuru rodando em uma VM, tem uns pontos de rede espalhados, quem quiser ver funcionando a Vera na cloud pública do Titsuru e se cadastrar e usar a cloud pública, a gente vai falar mais para frente, a gente senta em uma cadeira perto de um ponto de rede, eu plugo o cabo e a gente consegue usar. O problema é o Wi-Fi. Mas, mostrando aqui, eu estou... Vou rodar o comando. A gente tem esse cara que é o utilitário de linha de comando do Titsuru. Eu tenho algumas apps já aqui, mas eu vou criar uma nova e deployar ela. Eu já estou no diretório dela, eu estou roubando uma palestra que eu apresentei na Paeta Nordeste, que eu fiz em HTML, então eu vou subir no Titsuru. Quero subir ela no Titsuru. Era uma palestra sobre DuckTyping. O comando app create, ele vai criar a palestra, ou a app, eu chamei de Duck-typing, e qual é a plataforma dessa app. Como eu estou sem internet, eu estou usando Static. Se eu usar Python, ele vai tentar instalar a dependência, para instalar a dependência, ele precisa de acesso à internet. E como é um slide em HTML puro, eu posso subir ele como estático. Notem que criou, me deu um remoto do Git, para onde eu puxo, eu vou fazer o deploy. Fiz o push, ele está enviando, está bem rápido, porque é uma VM dentro da minha máquina, ou a transferência de rede. Nesse momento, ele está alocando um container, subindo para mim, adicionando uma regra, num DNS aqui. E se eu der o app list agora, a minha app está ali, ela está pegando as informações, então ele bota lá em produção, ele bota a app para rodar, mas é assíncrono esse tempo. Tem um cara que fica coletando status, que já era para ter coletado. Deixa eu abrir aqui no browser. Aqui está o endereço da app. A app já está no ar, só que o coletor do Tsuruki que fica pegando status não viu ainda. Então, está lá, está rodando. E aí, quem quiser, depois a gente mostra rodando num lugar que está processada a máquina de vocês. Esse cara aqui está no meu etc host para funcionar. Bom, ele ficou aí, morreu. Está triste. Além de deployar, uma funcionalidade também básica dos PAS, eu consegui escalar a minha app. O que isso significa? Adicionar novas unidades à minha app. Eu tenho lá uma unidade, o Heroku chama de Dino, o Tsuru chama de unidade, porque é abstrato. Pode ser um AVM, pode ser um container. Por mais que no Heroku só seja container, eles quiseram dar um nome bonitinho. A gente chamou de unidade só para abstrair o que está rodando por baixo dos panos. Então, imagina um cenário tipo a minha app DuckType, então, hoje ela tem uma unidade lá. Estou representando o computador com as nuvenzinhas como uma unidade. Precisei escalar, vou lá, adiciono uma unidade, adiciono outra. Se eu precisar remover, eu posso remover também. só para a gente, não vou... O comando é unit ed, eu digo qual é a app e quantas unidades eu quero adicionar. Eu não vou conseguir adicionar mais de uma, porque está configurado cota aqui. Mesmo dando local, eu configurei cota. E aí ele vai adicionar essa unit, ele adicionou, automaticamente vai colocar no balanceamento, e enfim, vai funcionar, ele vai conseguir adicionar units. Se eu quiser remover, mesmo a sintaxe, só removo aqui, unit remove em vez de unit add. Não, está certo. Eu quero apagar uma só também, da mesma forma que eu posso apagar, posso adicionar quantas eu quiser, desde que eu tenha cota, eu posso remover quantas eu quiser. Eu não posso remover todas. Se eu tentar remover de novo, ele vai reclamar que eu só tenho uma e eu não posso. Assim espero. Está bem ruim. É, ele removeu. Não deveria. Depois eu vejo o que aconteceu. Deixa eu voltar o slide aqui que o Knut se perdeu. Além desse deploy rápido que a gente tem, a gente tem o conceito de blue-green também. Então, vocês podem subir para a produção em outro ambiente, com outra aplicação, né? Estou chamando de ambiente porque a gente divide o ambiente assim, normalmente. Então, eu posso subir duas aplicações, por exemplo. Eu subo uma normal, já tenho uma em produção e aí eu quero subir uma outra com uma feature nova, por exemplo. E aí eu vou chamar ela de beta, nesse caso. ficou assim. Aí eu subo o texto, faço um deploy com as minhas novas features e vejo se está tudo certo. Eu posso rodar uma suite de teste ou não, depende. Posso fazer outros testes manuais também. Se funcionar, você roda um comando no tsuru que chama swap e aí ele vai inverter as rotas. A sua aplicação que estava, o que o beta.seu site estava apontando, vai passar a responder pelo seu site. Vou mostrar aqui que vai ficar mais claro. Onde é que eu narro? Não uso bash. Tem duas apps aqui. A gente deu como vai mostrar blue e green. Tem uma blue e uma green. Abre no browser antes de rodar o comando. Tá. Tá nas duas abas. A azul está escrito eu sou azul em azul. E a green está eu sou verde. E no endereço lá está blue e green. É. É azul. É para o monitor. Ao rodar o swap, voltou lá. O blue está agora apontando para as unidades da green. e a green está apontando para as unidades da blue. Ah, deu um problema aí. Na verdade, deu erro aí. Desfaz aí o que você fez. Rodou o swap de novo. Ele faz a troca novamente. Mostra aí as boelagens que tem. As desenhezinhas. Bom, o Itsuru também cuida do gerenciamento de serviço. É só você criar uma instância de serviço. Por exemplo, a gente disponibiliza alguns serviços na nossa cloud pública. Na verdade, eu acho que só tem uma SQL lá hoje, né? Ah, tem Mongo também. A gente tem mais APIs de serviço. A gente não parou para subir elas na nossa cloud pública, mas a gente usa ela internamente. A gente tem esses serviços disponibilizados dentro da Globo. Para usar um serviço no Itsuru é bem simples. Primeiro você cria uma instância com um comando service edge e você passa o nome da sua instância e o nome do serviço que você está instanciando. Para usar esse serviço você tem que ter uma aplicação na qual você vai ligar ele, o serviço, com a aplicação e daí você roda um comando chamado bind. Quando você roda esse comando, o Itsuru se comunica com o serviço. se o serviço exportar variáveis de ambiente para a sua aplicação ele vai passar essas variáveis para o Itsuru e o Itsuru vai se comunicar com as máquinas, todas as máquinas da sua aplicação e exportar essas variáveis dentro dela. Então, a cada deploy ele refaz as máquinas dependendo, no caso da nossa cloud pública, por exemplo. A cada deploy ele vai refazer os containers e vai reexportar essas variáveis então você sempre vai ter essas variáveis disponíveis para você lá mesmo que você não use desde que você faça o bind do serviço. Está aí a ligação. Esses são os serviços que a gente tem eles estão disponíveis todas as nossas APIs são open source estão disponíveis no GitHub da Globo é Globo.com o GitHub sem ponto. Se vocês quiserem subir uma cloud de vocês subir os serviços da nossa cloud e disponibilizar um concorrente da nossa cloud pública vocês podem está tudo lá é tudo que a gente tem. Tá. Eu mostrei rodando lá o estático da minha da minha palestra lá muito bonita mas beleza para hospedar HTML eu uso o Python Simple HTTP Server que plataformas rodam no Tsuru e como eu adiciono plataformas no Tsuru é fácil é difícil é impossível primeiro como eu adiantei uma linguagem o conceito a gente traduz a linguagem o ambiente de execução como plataforma não necessariamente uma linguagem eu posso ter duas versões do Python por exemplo sendo duas plataformas diferentes então o Tsuru já tem algumas plataformas que eu vou mostrar no próximo slide mas aqui eu só quero enfatizar uma coisa é absurdamente simples adicionar a plataforma e eu vou mostrar explicando desse slide aqui hoje a gente tem implementado regras para sete plataformas a gente fez quatro as outras foram pessoas todas de dentro da Globo.com mas não foram a gente não foi a gente que fez a gente não precisou e a gente não foi do nosso time não foram as pessoas que desenvolvem o Tsuru que fizeram a gente não precisou e tem um outro ponto que é importante é o expertise do cara em representar em fazer trazer o padrão daquela plataforma para o Tsuru a gente não quer que o Tsuru force um padrão um exemplo é o Google App Engine que ele te força a ter um arquivo com configuração da sua app existem outros que forçam isso o .cloud também é um cara que força isso ambos usam em emul Tsuru tem um app emul lá mas é para outra coisa não é para para dizer como é que você instala dependência por exemplo existem PAS que você lista suas dependências no arquivo em emul como é que você lista dependência em Python no requirements como é que você lista em Java você bota lá no seu pão e baixa a internet eu acho que isso é contra o código de conduta do evento não posso zoar o Java eu não posso zoar as pessoas eu posso zoar o Java no Ruby você tem um genfile então a forma como cada pessoa organiza cada plataforma organiza suas próprias aplicações a gente não pode impor isso então a gente precisa de ajuda de pessoas que tenham expertise na linguagem para trazer para o Tsuru um padrão que a comunidade conheça então no Python para instalar dependência eu boto lá um requirements test e o Tsuru vai instalar suas dependências a partir do requirements test o importante que o Tsuru faça é que seja fácil criar uma plataforma é fácil mas a gente ainda quer melhorar que a gente quer ter uma forma independente do provision hoje ainda não é mas por exemplo em Docker para criar uma plataforma eu preciso de um arquivo com cinco linhas dizendo o que eu preciso instalar lá e pronto eu tenho uma plataforma rodando e alguns hooks que são um padrão do Tsuru você consegue adaptar além das plataformas dos serviços deploy existem features anexas ao Tsuru que são legais também o healing que a Flávia adiantou que é o Tsuru existem diversos fatores da sua época que o Tsuru consegue observar e caso dê problema ele consegue corrigir se ele não conseguir corrigir ele deixa isso claro seja por meio do log que o Tsuru captura tudo que sai da app e te fornece uma uma interface para ter os logs da sua app qual é por que isso porque a gente não te dá acesso à máquina você não consegue dar SSH mas com essas geralmente você dá SSH ou para dar mãozada que a gente não quer que você faça ou para ler log então com essas duas ferramentas a gente resolve até os dois problemas você consegue dar uma mãozada usando o run a gente não recomenda porque no próximo deploy a gente vai desfazer o que você fez a gente vai limpar tudo e vai subir sua aplicação do zero a gente vai desfazer e o log para ler os logs da sua aplicação além disso a gente tem hooks que é o epmo ele é opcional não é um arquivo obrigatório mas se você quiser executar um comando antes de restartar sua aplicação por exemplo rodar migration de banco de dados rodar o collect static do jungle subir tudo para S3 e coisas do tipo você consegue especificar nos hooks e a gestão de permissões do Tsuru é totalmente por time não é por pessoa é por equipe então uma equipe tem acesso a uma app e uma pessoa está dentro de uma equipe pode parecer algo bobo mas é importante isso num ambiente mais corporativo eu não sou dono de uma app meu time é dono de uma app se eu quiser que alguém tenha acesso eu tenho duas opções ou eu adiciono esse cara no meu time ou eu adiciono o time que esse cara faz parte na minha app acho que o nosso tempo está acabando a gente tem menos de 10 minutos eu vou passar muito rápido dos bastidores o Tsuru basicamente é composto por esses componentes que é o command line interface que é o que eu usei aqui para rodar os comandos ele tem uma API então o meu command line interface só se comunica com a API HTTP do Tsuru por isso a gente consegue facilmente fazer um dashboard web também que só se comunica com essa API e a gente tem um outro projeto que se chama Gandalf que ele é o git manager ele gerencia permissões por projeto no git na hora que eu faço um git push ele tem um hook que executa ele pega a minha chave checa se eu posso puxar para esse projeto se eu puder ele vai autorizar beleza vai fundo e aí o Tsuru termina o resto da coisa ele só checa se eu tenho acesso e o shall not pass não dá tempo de falar isso aí é o que é é o stack de coisas que a gente tem correndo bom você pode também construir o seu próprio PES tipo a gente tem um script que ele instala tudo no Tsuru você tem uma VM você cria uma VM na sua máquina lá no VirtualBox dá um wget nesse script e roda ele nessa página mesmo nessa documentação aí tem como você baixa ele então com um comando você consegue instalar tudo do Tsuru a única coisa que não vai funcionar são as rotas com o nome quando você criar uma aplicação para funcionar a rota bonitinha igual o Chico mostrou do DuckTyping você vai precisar colocar no no etc host o nome apontando para a porta que mapeia dentro da VM mas isso é bem simples então é bem fácil você instalar seu próprio PES e se você tiver um domínio e instalar numa máquina virtual é só configurar o asterisco lá que vai tudo funcionar transparente a gente tem o beta do Tsuru que é o try.tsuru.io vocês podem se inscrever lá vocês podem também mandar um e-mail direto para a gente no tsuru.corp que a gente cria conta para vocês lá usarem de graça a nossa infra da cloud pública o tsuru.io está lá inclusive quem já está usando o tsuru.io a Globo usa alguns produtos internos nossos tem ambiente de desenvolvimento lá ambiente de QA e eles usam para fazer deploy e subir o tempo inteiro mas o único produto que usa em produção o tsuru é o musica.com.br parte do tráfego dele é direcionado para uma para aplicações para uma aplicação no tsuru vocês podem contribuir com a gente também a gente costuma aceitar contribuição bem rápido ou dar feedback bem rápido a gente tem um canal no IR que sempre tem alguém online lá vocês podem falar com a gente tem uma lista de e-mail também não está aí mas se vocês procurarem no google tsuru users a gente está contratando mandem currículos eu tenho um stand aqui do lado vocês podem passar lá a gente explica direitinho o que a Globo faz onde tem python onde tem outras coisas e é isso galera só para documentar uma a parada da cloud pública se você acessar o tráfego suruaio você vai entrar numa fila se você mandar um e-mail para a gente falar que você estava aqui a gente passa vocês na frente mesmo jeitinho brasileira a gente tem feito isso com as pessoas que vão na palestra então se vocês quiserem testar se vocês acharem algo ruim pode mandar e-mail para a gente mesmo ah usei achei isso aqui uma bosta não fala isso fala porque tenta ser mais construtivo não precisa nem dar uma sugestão de melhora se você não quiser e se quiser contribuir vai fundo lá no github nenhuma o ponto é a Globo.com não pretende vender o Tsuru a cloud pública do Tsuru é a gente colocando o Tsuru no mundo para as pessoas darem feedback para melhorar um produto que a Globo.com usa e a Globo.com quer que o mercado use mas não vendendo isso nem suporte talvez um dia vire ou se alguém quiser abrir uma empresa para dar suporte para o Tsuru a gente está de coração aberto o Tsuru saiu na o Tsuru saiu na o Tsuru saiu na o Tsuru em uma época eu trabalho bastante com a Amazon e eles têm algumas soluções relacionadas um pouco parecido com o que é o Tsuru ou o que é o esqueci o nome do outro concorrente lá Heroku temos servidores mas hoje o Tsuru a gente está começando a instalar o Tsuru no nosso data center a gente tem bastante servidores temos dois data centers a gente roda o Tsuru na Amazon inclusive a nossa cloud pública roda na Amazon e tem uma outra cloud que é um ambiente interno que usa o VPC da Amazon e são dois cenários totalmente diferentes em um dos cenários a gente tem várias máquinas onde eu coloco containers dentro dela que é o caso da cloud pública no caso do VPC cada unidade de app é uma máquina virtual que eu crio quando o cara rodar o UnityEd significa criar uma máquina virtual na Amazon e a gente tem esses dois casos no caso de container a gente ainda não cria a máquina automaticamente mas eu crio ela a partir de um AMI eu tenho um AMI pronto lá essa máquina aqui é uma máquina que roda containers tem um docker instalado lá ela roda containers eu coloco ela no pool de servidores do Tsuru e o Tsuru começa a botar containers lá se nenhuma dessas formas te agradar também você pode estender o Tsuru por exemplo a gente já teve ideia de fazer auto-scaling groups a gente não usa auto-scaling groups hoje da Amazon nem no VPC que a gente tem que a gente cria VMs então se você não curtir nem o docker nem o Tsuru com VMs você pode criar um provisioner seu usando auto-scaling groups ou fazendo qualquer outra coisa ele é extremamente extensível nessa parte se você não quer usar a Amazon também se você quer usar a cloud da HP com a API do OpenStack do Nova você pode fazer isso também é simples pra caramba de fazer isso a gente te dá monitoração como serviço a gente não tem nenhum serviço de monitoração mas a gente não vai cuidar especificamente disso o Tsuru não vai vir com isso built-in pra você não vai fazer parte do PAS a gente tem no nosso roadmap integração com ferramentas de monitoração mas ofertando como serviço como a Flávia falou tipo eles tem algumas ferramentas legais que elas vão dar alguns triggers pra gente que elas podem me avisar quando algum evento acontecer então ele vai mandar um post pro Tsuru quando a máquina chegar em 90% de CPU por exemplo e o Tsuru pode ou não decidir escalar automaticamente se a gente vai escalar automaticamente a gente ainda não decidiu mas que a gente vai integrar com ferramentas de monitoração poderosa o suficiente é certo hoje a nossa monitoração é sua responsabilidade totalmente mas a ideia é que seja ofertado como serviço a gente está caminhando posso até fazer um spoiler a gente está caminhando para integrar algo com os habics provavelmente você pode fazer um controle de diversão das suas aplicadas quando você dá uma parte de voz pro de você não hoje não tem isso não foi perguntado na Qcom também a mesma coisa é bem foi uma pergunta que é interessante você consegue resolver tendo várias apps e usando o swap para trocar qual é que está em produção mas especificamente de versão que pega esse deploy que eu criei é porque na verdade no Google App Engine você especifica lá no IEM qual é a versão mas a gente quer chegar em algum momento também que a gente tenha lá quais são os meus deploys o Heroku tem isso também você vai no painel da sua app ele tem todos os deploys que você fez do lado do deploy tem um botão hold back você volta para aquela versão da aplicação a gente pretende chegar lá também mas hoje com o swap você consegue fazer isso você volta é porque é feio um pouco você faz um check out local e faz um push é um workaround já